Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. A defesa e segurança que defende a família brasileira. Vamos dar o retorno do sol aí, pessoal. Estamos falando com o Angelo Nicolás, diretamente de Brasília, ele está congelando lá. Brasília é frio pra caramba, gente, passei muito ferrengue lá. Quando não é a poeira que te mata, é o frio, mas é bom. Adoramos. Fala, Angelo Nicolás, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Não viu o picolé aí, não? Rapaz, isso já tem que estar mais ameno. Peguei 3 graus negativo lá em Itatiba. Não, imagina na estrada. Você vem de Toyota? Eu vim de Defender. Quando eu comandei essa companhia de transporte, quando eu comandava a companhia, nossa, essa Land Rover era o maior xondó, era o xondó do batalhão logístico. O carro gostoso de andar pra caramba, é confortável. É, mas na viagem que você fez aqui, que é do Rio aí, são quanto? Mais de mil quilômetros, né? Quantos quilômetros? Mas isso, mil, mil e trezentos e pouco, porque a gente rodou em média 450 quilômetros por dia. Ó, gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Vocês não têm noção do perrengue que é fazer essa viagem, uma viagem de mais de mil quilômetros de jipe, gente. Vocês não têm noção. Chega uma hora, eu dei azar, sempre peguei Toyota. Chega uma hora que você não tem mais posição pro teu corpo. Não tem mais. Não tem, sabe? Você já tentou de tudo. Pendurou na janela, no espelho retrovisor. Você já tentou de tudo. Mas, olha, e como é que foi? Vocês bivacaram na estrada? Como é que foi isso aí? Olha, a gente foi fazendo aí umas paradas. Fizemos em média três paradas por dia, pra esticar as pernas, tomar café de manhã, almoçar e café da tarde. E, à noite, a gente foi lá pro nosso destacamento, né? Destacamento de apoio ao serviço de combate. São dois destacamentos de apoio ao serviço de combate. Um em Itatiba e outro lá em Uberaba. Então... Deixa eu só falar uma coisa. Eu vou mandar só um abraço aqui pro Rogério Itabliã. Eu vou colocar as imagens que você... Aí você volta falando aí. Vou pôr as imagens aqui pro pessoal ver. Porque, gente, é o seguinte. O pessoal acha que é brincadeira. Não é, não. E essas manobras aí do Nicolás, o mesmo perrengue que a soldadesca passa, ele tá passando, gente. O negócio é o pau quebra. Rogério, um grande abraço pra vocês. Deus quiser. Vão ser 15 mil inscritos aí. Vai ter muita coisa. Esse teu canal vai crescer muito. Um grande abraço pro Rogério Itabliã. Deixa eu colocar aqui as imagens do Nicolás aqui, gente. Pera um pouquinho. Coloca aí que eu vou explicar pro pessoal um pouquinho aí dos perrengues aí dos PS. Pera, vou pôr primeiro um filme aqui. Primeiro um filme aqui mostrando a saída aqui do... Quer ver, ó? Pera aí, gente. Ah, nossa, a saída é lá do Dask 2, lá de Uberaba. É. As minhas fantásticas. Pera aí. Pera aí. Vamos lá, gente. Pronto. Tá aqui. Ah, saí foi lá no Dask 1, depois de menos 3 graus negativo. Conde Guerra aí. Isso aí, comandante. Eu vou falar pra vocês aí, combatentes do canacho da guerra. A gente tem que agradecer muito a esses guerreiros aí do corpo cruzeleiro, porque o trabalho deles é um trabalho árduo, trabalho pesado. Principalmente o pessoal lá do batalhão logístico de cruzeleiros navais, o Belog. Porque eles carregam o piano, né, comandante? É o batalhão que é responsável pelo todo o transporte logístico, toda a organização, coordenação, pra que seja possível ser feita uma operação reformosa, né? A mais de mil quilômetros de distância da sede do corpo cruzeleiros. Olha aí, ó. E aí a gente chegou às 7h30, às 19h30, né, na verdade, do dia 29. Então, o que a gente fez? A gente foi abastecer as viaturas, já estava bastante frio. E aí eu, cansado, né, tomei meu banho, chegou na barraca. Você sabe que eu sou meio infantaria. Eu me agasaliei, não levei o cobertor e não levei o saco de dormir. Aí o capitão Lucas Max, que é o comandante do nosso grupamento de marcha, ele ainda fez guerra comigo, né? E os tenentes ainda fizeram guerra. Pô, ele falou assim, você vai dormir assim mesmo? Não trouxe nada? Eu falei, não, rapaz, eu tô acostumado já. Que é naval na veia. Aí deitei lá na minha cama, né, aquela cama de campanha. Dormi, beleza. Comandante, acordei às três horas da manhã pra ir ao banheiro. Eu não sentia o braço, não sentia a perna, não sentia a mão. Mas, ó, botei o coturno, entendeu? Botei a toca, aí fui até o posto de gasolina. Tomei um... Essa parada aí é onde, Nicolás? Isso aí lá em Itatiba, São Paulo. Então, vocês podem ver aí que as viaturas amanheceram cobertas de gelo. Aí o pessoal já tinha tirado bastante do gelo, tá? Já tinha jogado água, jogava água e voltava a criar gelo de novo, pra você ter ideia. E todo mundo com muito frio e o pessoal trabalhando, prontificando as viaturas. A ordem era a gente suspender às sete da manhã, a primeira unidade de marcha. Porque nós partimos com 36 viaturas, né? Tá vendo? Minto. Trinta e quatro, corrigindo. Seis viaturas, aí era previsto quarenta, mas seis viaturas não se prontificaram a tempo. Era lá da Divanf. Então, a gente partiu com 34 viaturas. Uma ficou aí nesse Dask Uno, que a gente teve um problema com ela, que o mangote de arrefecimento da viatura deu problema. Na estrada, a gente fez um magaiver nela e resolvemos o trauma da viatura e levamos ela lá até o Dask Uno. Aí ela ficou lá pra reparação. Fazer um comentário pro pessoal aqui, porque tem gente que não conhece o que é o batalhão logístico de Fuseiros Navais. Gente, o batalhão logístico, ele é o faz-tudo da marinha. O batalhão logístico e o primeiro esquadrão de helicópteros de emprego geral, eles carregam a marinha nas costas. Dificilmente vocês vão arrumar uma missão e não tem o Belog. É, o H1. O Tudão e o Belog estão lá. Esses dois ralam pra... Belog é o seguinte, gente. Eu falo sempre que eu servei há alguns anos lá. Que acaba o meu. Quer dizer, eu ficava um, dois meses sem ver o cara. O cara em manobra direto. Ia de uma, engatava uma na outra. Vocês não têm noção, pra família do militar, como é que isso é difícil. Comandante, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui pro comandante do Belog imediato, o Marguerra Marcelo Vidal. Ah, o Marcelo Vidal que tá comandando lá. Manda um abração pra ele. Tá comandando. E o Fragada que é imediato é o comandante Júcio Ivaldo, também excelente profissional. Um abraço pra todos aí. Um comandante de grande excelência. É uma dupla fantástica no comando do Belog. Foi muito bem recebido. O Belog tem um carinho muito grande por ele, cara. Foi muito bem recebido. E tipo, minha programação mudou em cima da hora. O Almirante Guimarães, a revisão era que eu suspendesse inicialmente dia 28. Só que aí depois mudou pro dia 29. E ele safou, preparou lá. E eu pernoteço uma noite. Ele preparou lá o camarote. Fiquei duas noites lá. Fui muito bem recebido. Muito bem tratado lá pelo pessoal. Agradeço também aí o capitão Lucas Marques, que é o comandante do lutamento de marcha. E o pessoal da equipe dele. Foi fantástica a experiência. Tudo possível graças ao comandante da Força de Fusil da Esquadra, Almirante Carlos Chagas, que possibilitou toda essa ponte aí conosco. Você sabe, Nicolás, que o Carlos Chagas, ele é lenda de marinha. Acho que desde capitão tenente. Ele é lenda de marinha mesmo. Todo mundo já falava na época do capitão Carlos Chagas. O Almirante foi batata. Acho que a gente vai ver. Ele congera aí. Vamos torcer. Mas eu estou notando uma coisa em você. Parece que ele vai conger, né? É, vamos torcer. A primeira coisa que eu vi quando cheguei lá no Belog foi a foto dele lá no quadro de comandante do batalhão. Eu falei, caralho... Ele é lenda de marinha. Sempre foi. Sempre foi lenda de marinha. Sempre. Carreira brilhante. Almirante muito bem aqui dentro da Força. E fora dela também, o MD, muita gente conhece. Ele é bem conhecido. É um cara muito competente. Extremamente competente. Extremamente competente. Extremamente acessível. Tem uma sensibilidade grande com essa questão de a gente mostrar o trabalho da Força, da nossa marinha. E foi bacana. A gente suspendeu às sete da manhã do dia 29. Explica para a turma o que é suspender que o pessoal não sabe. Suspender é partir. Me desculpa aí que a convivência é tão grande aí dentro da marinha. Não sei se já está no linguagem arnaval, mas explica para a turma aí. A minha ex-namorada falava assim. Minha ex-namorada, o pai dela é campanha nosso. É veterano de marinha. Ela fala assim. Ângelo, parece até que eu estou falando com o meu pai. Ela fala assim. Ela fala é vivência, convivência. A gente está aí sempre dentro da Força, sempre embarcando. É, mas é o diferencial, né, Nicolás? O diferencial é exatamente isso daí. É a experiência operacional que vocês pegam aí. O que o pessoal acha, gente, a turma acha que manobra é só aquela coisa, o carro de combate. Então, não é não. É muito perrengue, meu amigo. O problema é que muita gente, esses jogadores de super trunfo, os especialistas de Google, eles acham que é o seguinte. Você pega, bota lá o blindado, bota a tropa e acabou. Só que eles esquecem o seguinte. Se você não tiver tudo isso antes, para você ter uma ideia, a Operação Formosa, ela vai começar oficialmente no dia 9. Só que desde o dia 20, já está seguindo o material. E o Belogio sempre vai antes e volta depois. É sempre carregando. Vai antes para montar tudo. E volta depois de desmontagem. Comandante, o pessoal vai para lá, amanhã a gente começa a ir para lá. Eu vou acompanhar esse trecho. E o pessoal vai ficar até o dia 9, é ração. Exatamente. Rancho quente é só depois do dia 9, quando a estrutura estiver toda montada. Enquanto isso, é ração e muita ralação. Entendeu? O Carlos está perguntando aí por que a Operação é feita em Formosa. Porque hoje em dia, Luiz, é um dos únicos lugares do Brasil que você faz tiro real com armas de longo alcance. Hoje é em Gerencianossos, faz mais. É, Luiz, o que acontece? Em Formosa é um campo, na verdade, o campo do Exército que cede para a gente fazer a manobra. E é um campo que tem uma dimensão enorme. São mais de 70 km². Então, você tem ali capacidade de disparar qualquer armamento real sem possibilidade de causar dano. A área de impacto é enorme. Então, você pode disparar tudo. Astro, bombardeio com o AF-1, tiro de artilharia com o buzeiro. E aí vai. Então, você tem liberdade operacional. Coisa que você não tem em outros campos. É o nosso Arizona. É o nosso Arizona. É o nosso Arizona. E fora outra questão bem importante, que é justamente você adestrar a capacidade de locomoção da força, a logística. Porque a Formosa não é só a operação lá em Goiás, que é aqui, né? Que eu estou aqui no Distrito Federal. É ali daqui. Eu estou a 90 km de Formosa. Então, o que acontece? Não é só aquilo ali. É todo o desafio de você organizar toda uma tropa, organizar todo um material, disponibilizar, embarcar esses meios e trazer mil quilômetros além da base. Entendeu? É mais ou menos como se você estivesse fazendo um desembarque anfíbio em um país, né? Digamos, uma operação de paz, seja lá o que for, ou mesmo se for responder uma agressão, é a gente tomar a praia e avançar em território inimigo até o ponto de objetivo. Né? Ô, Nicolás, deixa eu falar um negócio. Diga, comandante. Eu vou colocar as fotos aqui para você ir explicando, mas deixa eu só pedir uma... Ô, gente, vamos dar o like para vocês ajudarem o canal? Vamos dar o like, tá? Porque aí espalha para mais gente aí esse vídeo, o pessoal fica conhecendo. Vamos dar o like, comentar e compartilhar que vocês ajudam o canal. Porque, na verdade, a gente já não é mais um canal, é uma comunidade, gente. É uma comunidade que vários veículos se associam aí para produzir um excelente conteúdo para vocês. Então, vamos dar o like que vocês estão ajudando no canal de Itaguerra. Nicolás, eu vou começar a colocar as fotos aqui. Aí é contigo, tá, velho? Você vai falando... Coloca aí, comandante. Fica à vontade. Isso aqui. Ó, Nicolás, no perrengue aí. Peraí que eu vou colocar aqui. Deixa eu... Ó, foi tanto perrengue, comandante. É isso aí. Eu tenho mais de 5 mil fotos desses três dias. Olha aí, ó. Explica aí, Nicolás. Está todo... Todo aí, ó. Está virando... Nicolás, se a caminho... E virar picoleta, que bom, hein? Essa foto aí... Essa foto aí vai ficar para a minha história, cara. Porque isso aí foi logo de manhã, tá, do dia 30. Nós acordamos lá em Itatiba. Um frio. Essa noite foi engraçada. Eu saí às 3 horas da manhã da minha barraca. Estava na barraca de oficiais. Eu fui no banheiro e não voltei, não. Do banheiro, eu filei um café quente lá no posto de gasolina e voltei lá para o acampamento. Aí, chegou no acampamento, tinha um sub, né? E um cabo lá na guarda. Eles estavam dentro de um atego com um aquecedor ligado. A Raha. O Campanha chegou. Pô, chefe, você está aí no frio? Você quer entrar um pouquinho aqui? Eu falei, pô, Campanha, tem espaço para mais um aí? Tem, chefe? Tem, chefe. Eu entrei, reclinei o banco do motorista e apaguei ali mesmo. Só acordei 5 da manhã com o celular despertando. Entrei lá na barraca que eu estava alojado com o capitão Lucas Marques, o tenente Baldo, o tenente Diniz, o tenente Luiz, que fazem parte do nosso grupamento de marcha. E o tenente Matheus estava me zoando, né? Porque eu fui dormir cheio de marra, só com minha jaqueta e tal, com meu fardamento. Preciso de coberta, não. Não sei o quê. É, não é assim, não, velho. Aí, eles acordaram eu não estava na barraca. Ele fala, pô, Nicolás, esse vídeo baixa. Nicolás, deixa eu só te falar um negócio que é importante você saber. Dá só um abraço para o Ferrer, que ele está de volta ao Clube de Canais. Ferrer, grande abraço para você, camarada. Abração para ti aí. Eu vou te dar um conselho, Nicolás. Cuidado com essas coisas, ir para a manobra não levar a gasada. Eu, agora... Nunca mais eu faço isso, comandante. Velhão, eu tenho as minhas marcas, cara, minhas dores na junta, esse ouvido aqui que está todo arrebentado, por tiro de canhão 90. A idade, ela cobre o preço da gente, cara. Hoje, isso é novo. Você está aí na luta, está bacana. Você vai deixando, você pega a friagem hoje, pega a friagem amanhã, dorme no chão, essa coisa toda, sem isolante térmico. Velhão. Ó, a coisa que pega o naval no fim da vida, reumatismo e pedra no rim. Eu já tive pedra no rim, porque a gente fica muito tempo sem tomar água, pessoal. É, não, isso aí eu estou tendo o maior cuidado, porque eu, naturalmente, não vou beber água, mas eu estou me cobrando muito com isso. É doença funcional de naval, é reumatismo e pedra no rim. Ronaldo, seja bem-vindo ao Clube de Canais. Grande abraço para você. Manda depois um e-mail para eu te cadastrar aqui. O Ferreira, nem tirei ele do cadastro, porque eu sabia que ele ia voltar. Então, abraço para vocês aí. Nicolás, peraí que eu vou colocar mais uma foto aqui, para você explicar para a gente aí, explicar para essa turma aí o que está rolando aí. Peraí. Mas vai falando aí. Ó, pessoal, se reparar, eu estou até com o rosto meio torradinho aí, e olha que eu usei protetor solar, tá? Mas o sol castiga, mesmo frio, o sol engana. Na estrada, a gente tem que usar protetor solar, tem que se ater a essa questão da hidratação que o comandante falou. É uma coisa que o pessoal cobra muito, é esse cuidado aí. Que perrengue foi esse aí, Nicolás? Ô, Zanubis, um grande abraço para você. Manda e-mail depois para eu te cadastrar aqui, tá? Que perrengue foi esse aí? Esse grupamento de marcha aí, a gente pediu para exucesar ele depois, fazer, jogar água benta, ir na Universal lá fazer o descarrego, porque esse grupamento foi o que teve mais, mais pegou foi ele. É, mas acontece, né? Não, acontece. Essa viatura aí estourou o pneu em cima de uma ponte ali em São Paulo, quase, um pouquinho depois ali de... Qual o nome do lugar? Meu Deus do céu. Não lembro o nome do lugar. Já era na Serra já. Depois eu lembro o nome. Já era perto de Itatiba, faltava poucos quilômetros. Estourou o pneu. Aí é um perrengue, a gente teve que tentar levar ela um pouquinho para frente para sair da ponte, jogar no recuo. A equipe foi fazer a troca na substituição desse pneu. E foi uma faxinazinha chata, uma faxinazinha chata, mas que o pessoal tirou de letra. Essa viatura aí, depois ela apresentou mais outro probleminha. Ontem, quando a gente já estava... A gente já tinha saído do Dask 2, na rodovia, houve um acidente. Ela parou. Ela já tinha dado problema de diesel, porque o filtro estava sujo, ela estava perdendo força, estava perdendo força, mas o pessoal sangrava o filtro. Beleza. Quando chegamos no Dask 1, não, no Dask 2 não, no Dask 1. Chegou no Dask 1, a gente fez a troca dos filtros, ficou tinindo. Saiu ontem, a criança deu entrada de ar, parou no meio da rodovia porque desligou, porque o poligar não pegou. mas eu quero até deixar aqui os parabéns para o exagento Albuquerque, lá da divisão de manutenção. Um bravo Zulu para ele, um excelente profissional, safou muito a onça da gente aí na estrada. A gente teve alguns traumas aí. Deixa eu explicar para o pessoal o trauma, quando a viatura dá algum problema, pega alguma coisa, o pessoal diz que a viatura tem trauma. Acontece mesmo, gente. Isso aí é normal. Acontece. É aquele negócio, a viatura não para. as viaturas já voltaram várias vezes para lá. Então, uma hora vai quebrar. Gente, o lance é o seguinte, é uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Embora não seja tão conhecido, o VLOG não seja tão conhecido, é uma das unidades que mais opera na Marinha do Brasil. Eles operam muito, mas muito mesmo. Todas as manobras... Quer ver? Vou mostrar uma outra aqui interessante. Comandante, vale lembrar que eles trabalham antes, durante e depois da operação. Sai daqui, fala daqui para a gente. Ah, essa aí foi lá no Dask 2, a viatura chegou lá com problema de freio. Isso aí foi assim que a viatura chegou, o pessoal já levantou a viatura, já fez a desmontagem para poder verificar qual o problema, identificar. essa viatura chegou hoje aqui, ela não partiu ontem com a gente porque ela ficou esperando o outro grupamento de marcha, porque como a gente saiu às sete da manhã, ela não estava pronta ainda, estava esperando a peça. Então, a peça chegou ontem, já era por volta de meio dia, aí não vale a pena mandar essa viatura sozinha, porque a gente nunca manda viatura sozinha. Sempre tem uma unidade de marcha, né? Em média, são oito viaturas que compõem uma unidade de marcha. Vou só dar um alô rapidinho aqui, Nicolás. Quero dar um alô para o pessoal do Pato Defesa, o Moisés está aqui. Moisés, hoje eu quero saber na tua live como é que foram as manifestações do Brasil. Vou lá depois para ver a tua análise que eu sei que é a melhor do país aqui. Manda um abraço aqui para a turma do Café com Mensagem, estão falando do Patriabook aí. A gente está na rede social. Vou colocar... Nicolás, tem que fazer teu perfil no Patriabook divulgar o GBN News lá, tá? E quero mandar um abraço. Um abraço também para a Polícia Militar de Goiás, que o pessoal está lembrando aqui. Um abraço não só para a PM de Goiás, mas todos os policiais civis. São as nossas campanhas aí que estão aí no dia a dia. É uma coisa importante, Nicolás. É bom ser... Um negócio que é importante também é que a gente sempre nessas manobras sempre contou com o apoio da Polícia Rodoviária quando foi necessário. aí é uma coisa muito legal, cara. É muito bacana mesmo. Muito bacana aí. Mas continua aí. Deixa eu ver outra foto aqui para você. Espera aí. Espera aí. Tem bastante imagem aí. Tem um vídeo aí, como eu te enviei, da saída da primeira unidade. Espera aí que a gente vai colocar esse vídeo. Espera aí. Pronto. Primeira unidade de marcha. começa o seu deslocamento. Dá-lhe poeira, hein, velho? Bastante. Isso aí eu falei Uberaba. Cultura fantástica. Uma preta que apoia. Como eu já disse inicialmente, lá no princípio da nossa viagem, toda unidade de marcha é acompanhada por uma ambulância UTI. Não é um item obrigatório, mas é uma prática comum para que qualquer eventualidade seja prontamente atendida. E a segurança da saúde de nossos militares está sempre acima de qualquer desafio. essa aí para a primeira unidade de marcha. Nosso grupamento de marcha era composto por cinco unidades. Agora, no intervalo de cinco minutos, teremos a partida do nosso segundo, da segunda unidade de marcha. hoje vocês vão acompanhar no nosso site um artigo completo em que nós iremos apresentar em detalhes essa nossa jornada e vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse trabalho fantástico do corpo de fuzileiros navais do Brasil. É o que eu falo sempre, gente. Você não faz guerra sem caminhão. Não tem guerra sem caminhão. Não vai nem de caminhão. uma coisa bacana, comandante, vamos falar, é o equipamento de marcha ele não parte todos juntos. Justamente para quê? Para não trazer transformos para a estrada. A gente toca as travas para que a gente tem um limite de velocidade. A marcha de segurança nossa é 80 km para evitar desgaste necessário da temperatura para ir principalmente da segurança das tropas e também dos outros motelistas. É, o Belog fica em Duque de Caxias. O Belog é do que está. Exatamente. Fica ali no complexo da força de fuzil da esquadra. Para quem vem ali pela linha vermelha, vocês façam em frente, pessoal. Vocês façam em frente. Vem pela linha vermelha ou quem pega rio metrópolis passa em frente. Nossa, incenção. Quem vem da linha vermelha de São Paulo A partida da segunda unidade de marcha. O Belog vai estar à esquerda. Intervalo de próximos cinco minutos será dada a partida no terceiro. Vamos dar o like aí, pessoal. Vamos aproveitar e dar o like. manda as perguntas aí, pessoal. Dúvidas se vocês tiverem, aproveita aí que a gente está aí. Tem um comandante parinato aí para poder sanar aí a naturalidade e ampliar o conhecimento isso é assim, gente. Vocês estão vendo aqui do CFN. Isso é assim no mundo inteiro. Toda a tropa, deslocamento, isso aí é assim no mundo inteiro. As operações que a Marinha do Brasil faz são padrões. É a mesma que o americano faz, que o israelense faz, que o russo faz, que o francês faz. Todo mundo faz. É a mesma. Os perrengues são os mesmos. Não vou achar com vocês que tem diferença de perrengue aqui ou lá porque não tem. O perrengue é sempre o mesmo. Sendo que a vantagem do americano é que eles têm muito mais recursos que a gente. A gente é obrigado a improvisar muita coisa. E a gente tem dinheiro. É, a gente não. Infelizmente, nosso Congresso, nosso Senado não vê a necessidade que nós temos. É uma coisa absurda, comandante. É a falta de concentração, a falta de compromisso com a nação que a gente vê. Eu que acompanho de perto para trabalhar nossas forças, nossas três forças, eu vejo o perrengue que é para manter as operações, as capacidades com o pouco orçamento que é destinado para o povo. Qualquer país sério dá muita atenção às suas forças armadas para o Brasil. Ô, Nicolás, hoje você está pernoitando onde? Você está no SEAB? Eu estou no SEAB. Estou no SEAB. Amanhã eu já não sei. Amanhã eu acho que eu vou para Formosa, devo ficar lá, volto. Eu sei que dia 5 eu estou partindo lá para Serra do Cachimbo. Vou acompanhar. Nós vamos te acompanhar lá. Nós vamos te acompanhar. Estamos juntos aí. Se lá tiver sinal, a gente vai fazer uma live de lá, ao vivo, para mostrar o trabalho lá. Vai ser demonstrado para a gente o emprego do sistema de aeronaves remotamente pilotadas. no escopo da Operação Samaúma, que na verdade é a terceira fase da Operação Verde Brasil. Só que agora ao invés de ser Verde Brasil 3, adotaram a nomenclatura de Operação Samaúma. Entendeu? Ô, Nicolás, essa manobra aí na Informosa, vocês vão fazer tiro, o SEAB vai fazer tiro real também? Vão atirar com a artilharia, com os carros, sabe dizer? Vai, tudo. Vão usar todos os meios e esse ano vai ser bacana, porque esse ano a gente ainda vai ter o componente da interoperabilidade. O EB também vai disparar com os astros, vai trabalhar também com seus obuses e parece, ainda não me confirmaram lá do EB, mas parece também que os M109 também vão. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu vou mostrar um negócio interessante aqui para vocês. Espera aí. Espera aí. Para vocês verem o que é a Formosa. Vou mostrar o que é as facilidades. Pronto. Formosa, comandante, eu costumo brincar com o pessoal aqui da Força de Fuzileira que Formosa para mim é Marte. onde você pisa sobe aquela poeira vermelha que gruda em tudo. É, eu vou mostrar. Espera aí. Espera aí. Só mostrar aqui para o pessoal um tiro em Formosa aqui. Vou mostrar uma... ver se está aqui para vocês. Pronto. Pronto. Isso é uma rajada noturna de tiro de astros lá em Formosa, pessoal. Vou mostrar outra aqui para vocês. Espera aí. Isso é fantástico, comandante. Opa. aviação noturna é a coisa mais impressionante porque você não vê nada e as nossas forças já empregam, as forças de elite, as forças especiais nossas, já empregam o sistema de visão noturna, o órgão de visão noturna, o AVN, tanto na aviação quanto nos carros de combate. Os clãs, por exemplo, de terceira geração, eles têm sistema de visão noturna integrado à viatura. O Astros atirando a quatro peças, pessoal. Isso foi lá em Formosa. E aí Obrigado. Olha os drones ali. Não, o som do ar está disparando, é um som muito bonito. É muito legal. É muito legal. Inveja branca de você hoje, Nicolás. Inveja branca de você. Queria estar aí. Queria estar aí. Dá um abraço em todo mundo aí. Mas fala mais uma coisa para mim. Daí você vai para o cachimbo. Como é que vai ser a tua dinâmica agora? Olha, eu estou numa situação de uma sinuca de bico, comandante. Eu vou sair daqui, eu vou para a cachimbo. De cachimbo eu volto para cá. Aí eu não sei se eu vou ficar aqui em Brasília, no SEAB, ou se eu vou ficar no GPT, ou se eu vou ficar em Formosa para ir ao Rio, que eu tenho que pegar a minha outra mala, e regressar para a Formosa, para a Demop. Eu ainda estou vendo se eu vou fazer apoio lá para o pessoal da FFE, do dia 9 até o dia 16, ou se eu vou só para o VIP Day entre o dia 13 e o dia 17. Entre o dia 13 e o dia 16. Mas aí está bem corrido. E no final desse mês ainda tenho lá o ECAM, que é o estágio de correspondente a assuntos militares com a EB, lá no Comando Militar da Amazônia. Vai ser uma semana de curso lá. Então é bastante coisa para fazer. Olha, o pessoal já está te convidando para ir para o quarto DN lá. Olha, eu vou estar aí, hein? Vou estar aí. Entre o dia 25 de agosto e o dia 30, eu devo estar desembarcando aí em Manaus. E aí para ir para dar um pulinho. Aí depois é um pulo. O Rodolfo, tanto o Exército quanto os Fuzileiros operam astros. Deve ter diferenças de versões aí, mas tanto o Exército quanto os Fuzileiros operam. As diferenças são poucas, comandante, da versão do EB e a nossa, dos Fuzileiros. Basicamente, a doutrina de emprego difere, né? Exatamente. Nossa, a gente opta mais pela mobilidade maior. A autonomia da nossa versão acho que é um pouco maior. Sem contar que a gente tem aquele preparo para operar desembarcando na cabeça de praia. Olha o Coronel Schubert, isso aí. Grande Schubert, um grande abraço para ti aí. Vamos levar o Nicolás lá no Bom Combate ainda. Vamos levar o Nicolás lá. Vamos, vamos. Estou aberto aí aos convites aí. Ô, Nicolás, fala uma coisa para mim. Não, fala, acaba de falar, depois eu te pergunto. Vai. Fala, fala. Deixa eu te falar uma coisa. Fiquei derrubando toda hora. É assim, velho. Deixa eu tirar uma dúvida, que eu acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas que veem o comboio passar, o nosso grupamento de marcha. Por que o Corpo Fusileiro carrega as Unimog em cima da prancha? Vamos lá. Então, o simples fato de cada pneu do Unimog custar nada mais, nada menos que 2.800 euros. Então, você bota aí uma viatura para sair do Rio de Janeiro para rodar 1.400 quilômetros. num pneu que custa 2.800 euros. É mais fácil você botar lá em cima da carreta e levar, né? Porque... Tem os desgastos também, né, Nicolás? O próprio motor, né? Exato. A Unimog, o Unimog é uma viatura que eu admiro muito, uma grandissíssima capacidade de emprego. Porém, ela tem um custo elevado de operação, né? Mas é um ativo que a gente não pode abrir mão. Então, a gente tem que otimizar o máximo o pouco recurso que o governo destina para a gente nas forças. Então, pessoal, não é porque o veículo é ruim, porque não dá para andar na rua, não. É questão mesmo de logística, né? É melhor você botar e carregar na carreta do que você colocar ele para rodar na estrada. Ô, Nicolás, o pessoal está perguntando, o Luiz Carlos está querendo saber aí se valeria a pena fazer no campo de provas de brigadeiro veloz isso daí. Mas é muito longe, né? O que você... É muito longe. Eu acho que Formosa é melhor, cara. É. E outra coisa também, né? Uma coisa que o pessoal não sabe, gente, é que a estrutura de Formosa é fora de série. É infraestrutura que ele dá para a gente ali. Tipo, nem só a estrutura em Formosa em si. É toda a estrutura que a gente tem em volta. A gente, por exemplo, a gente, antes de ir para a Formosa, a gente para aqui no SEAB, a gente para lá no GPT de Brasília. Então, a gente faz um reagrupamento. O pessoal tem uma base para descansar, para se recompor e seguir para a Formosa, entendeu? Porque ir direto para a Formosa também é algo que é inviável. Você chegar lá esbaforido depois de 1.400 quilômetros de estrada é complicado, né? Está certo que em uma situação real de combate a gente vai fazer isso. Porém, não é uma situação real de combate. Então, não convém a gente também elevar tanto o desgaste da nossa tropa assim. Ô, Nicolás, fala uma coisa para mim. Eu quero te perguntar um negócio agora. Digo. Você já fez manobras com a Esquadra? Você fez manobras com a Força Aero-Naval aí que a gente acompanha o teu trabalho? Fez uma porrada aí. Você está se tornando aos poucos aí, tá? Um dos grandes especialistas de campo no Brasil. Porque, gente, é o seguinte. Uma coisa é você sentar, que é o que a gente cansa de ver, o pessoal pegar a informação na Wikipedia aí e outra é ir para o campo. Vocês estão vendo os perrengues aí. Vocês estão vendo os perrengues. Não é brincadeira. Tem uma coisa que eu quero salientar. Tem os camaradas que vêm, passam um dia, fazem meia dúzia de fotos, fazem meia dúzia de vídeo, pronto, é o especialista. Só que você fala para o cara, não, calma aí. Sai lá do Rio de Janeiro, você vai pegar três dias de estrada, duas noites em barraca, na beira de estrada, depois você vai dormir lá no alojamento, junto com os outros oficiais, vai passar bem. Hoje eu tive que consertar a máquina de lavar, tive que mexer no chuvete. O chuvete queimou, a gente vai ficar resistente, depois foi ver que faltou luz. Na roda te requisitou aí, Nicolás. É, a gente está sempre assim. Na estrada mesmo, eu tenho conhecimento mecânico, eu sou formado em mecânica pelo Senai, né? Diesel, ciclo diesel, ciclo otto. Então, quando deu os perrengues nas viaturas, eu cheguei junto com o pessoal lá da manutenção e dei meus palpites, falei, pessoal, acho que é isso aqui e tal, acho que é aquilo ali, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, e a gente foi trocando ideia. O pessoal achou até que eu pertencia ao AM. A gente que viveu... Mas isso aqui é bom, cara. É um negócio, eu acho assim, né? Você tem facilidade de fazer amizade, o pessoal gosta de você, a gente vê que você já está, já está, já incorporaram, já botaram patrimônio aí na marinha, já te colocaram o neve aí. Já tem, o pessoal do Almirantado fala que está faltando botar platina no meu ombro, né? É, exatamente. Eu falo, não, Nicolás, Nicolás é de casa, eu chego na Macega, eu passo, eu só preciso me identificar na entrada, ninguém mais vem me buscar no portão não, comandante. Outro dia eu fui lá, o cabo lá da identificação não sabia, né? Não me conhecia. Aí me identificou e tal, pá, não, só aguardo, vai vir alguém te buscar. Até estranhei. Aí fiquei lá sentado. Aí o comandante do esquadrão me ligou, Nicolás, cadê você, cara? Falei, comandante. Eu estou aqui na identificação. Aí ele, por quê? Falei, falaram que eu tinha que esperar alguém me buscar. Que buscar o quê, rapaz? Você já é de casa já, entra, todos já sabem, todo mundo já te conhece aí, pô. Deixa eu falar com o cabo aí. Aí o comandante falou com o cabo, pá, peguei, passei, fui embora com o meu carrinho, parei lá, estacionei lá no estacionamento do esquadrão, fui lá, fiz a minha visita. Quero até parabenizar aí o nosso comandante Célio, que assumiu agora aí o posto de imediato do Cian, fez um belo trabalho. Quem sabe é o Centro de Instrução de Extramento do Aeronaval, é onde são formatos de aviadores. Estou para fazer uma visita lá, comandante. Estou para fazer uma visita lá, mostrar como é que é a preparação aí. Você tem que fazer o Tepas, Nicolás. Tem que colocar o Tepas lá. Pô, já fiz o Sebinque, já fiz o CAV, agora falta o Tepas, né? Peraí, irmão. Diga. Não, peraí, eu vou colocar aqui o negócio, peraí. Ah, sim. Quer ver? Peraí, eu vou colocar aqui para o pessoal para ver. Porque o pessoal não sabe o que é o Tepas. Deixa eu colocar aqui para a turma ver o que é. O Tepas é o famoso Hilt, para quem vai embarcar em plataforma, só que é mais punk. Bota punk nisso, quer ver? Peraí. Aqui, quer ver? Pronto, vou colocar aqui para o pessoal. Vamos lá, vocês vão conhecer o que é o Tepas, pessoal. Nicolás vai fazer ainda aí, vai. Peraí. Se Deus quiser. Vai lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para você. Cadê a proposta dos banheirinhos? Olha lá o Tenente Robson ali ralando no Tepas. Ah, delícia! Delícia isso, Tepas! Delícia! A hora que esse negócio começa a virar, gente. O Tepas é unidade de treinamento para pessoal aeronavegante submerso. É mais ou menos isso. Volta e meia, pessoal. Olha lá, vocês vão ver o perrengue agora. Esse vídeo está aqui no canal. Vou colocar aqui para vocês, para depois quem quiser ver. Esse simulador estimula aeronave quando cai na água, né? Quando a aeronave cai na água, você tem que aguardar. A energia já está saindo. Ela virar para você poder sair. Coloquei o vídeo e depois quem quiser dar uma olhadinha depois aí. Mas, Nicolás, se você tiver a oportunidade lá do Cian, do Cian, de fazer o Tepas, faz, cara. Vai ser legal para você. Uma experiência assim. Eu vou conversar agora com o imediato, tá? É o comandante Célio. Vou até falar com ele. Eu dei essa ideia para ele aí, para a gente fazer essa matéria. Quero parabenizar ele aí pela promoção. A assunção aí, a imediata... Um abraço para o Cian. O Cian foi a Mariguerra? Foi a Mariguerra? Hã? Foi a Mariguerra? Não, não. Ele ainda está com, se não me engano, ele ainda está com o Fragata ainda. É, mas deve estar indo. Porque normalmente o cara, quando vai imediatar o Cian, você já está na boca. Ele fez um trabalho fantástico à frente do HS1. Um bravo Zulu aí para toda a equipe aí do HS1, esquadrão HS1, esquadrão Guerreiro, que opera aí o nosso SH-16 e Hulk. Um esquadrão ímpar. Não desmerecendo os demais. Até porque eu sou membro aí, honorário aí, né? Da Ordem do Lins. Vou mandar um abraço também para o comandante Bilela aí. Você vai fazer uma coleção de membros honorários de todos os nove esquadrões lá da Marcega. Não, o comandante, deu até briga aí que eu escrevi o artigo. Ele vai sair agora em agosto na revista da Marcega. Sobre o Lins. Aí agora eu vou ter que escrever sobre os outros esquadrões também, sobre os aeronaves. Vão te pegar de pau lá na Praça Dharma, velho. Vão põe na Marcega. Uma surra de gorro na turma lá. Não, e é uma questão que eu fico muito orgulhoso, fico feliz. É um reconhecimento, né? Que nem qualquer um que tem um artigo publicado aí na revista da Marcega, né? Exatamente. Uma publicação interna da Marinha e ser convidado para escrever um artigo para a revista da aviação naval é algo que me enche muito de orgulho. Você está virando patrimônio daquilo, Nicolás. Daqui a pouco você tem cara, Nato Stock Number lá, Nicolás. Nato Stock Number lá, vai consultar lá o negócio de catalogação da OTAN. E está lá, Nato Stock Number do Nicolás. Já teve citação aí de artigo nosso aí em tese lá da Exal. O pessoal falou aí, usou nossa, como base, né? Como fonte, o GBN Defense, para falar sobre cavalaria, sobre a questão do Guarani. E bem bacana isso. Saber que a gente está ajudando aí na formação dos nossos oficiais. O pessoal acompanha bem de perto aí o nosso trabalho. No último dia 13 de julho, eu fiquei também feliz aí de ter acompanhado lá a inspeção da ONU. Inclusive, eu estou para terminar de enviar os vídeos aí para o comandante Parenazo. E uma coisa que me marcou foi que depois da coletiva de imprensa na Demop, o almirante Alipio Jorge, que é o nosso com, né? Comandante de operações navais. pedi para tirar uma foto com ele, ele veio. Não, Nicolás, claro, quero aproveitar também para te parabenizar pelo seu trabalho. Admiro muito, acompanho. Então, é algo assim que é gratificante, né? O pessoal quer saber o que é a Marcega? Marcega são as unidades lá de São Pedro Aldeia, o complexo aeronáutico lá. Marcega é o nome carinhoso que a gente dá lá, a base aeronaval de São Pedro Aldeia. Porque quando criaram a base, era muito mato para tudo quanto é lado. Ainda tem bastante mato, mas bem menos. Então, a pessoa, vamos lá para Marcega. Aí, pegou o apelido. Então, a gente, caidosamente, chama a base aeronáutico de São Pedro Aldeia de Marcega. Quando o cara fala, fiquei 20 anos na Marcega. Aquele serviu 20 anos lá no complexo naval, nas unidades lá. É o meu quintal de casa, comandante. Está ali a 50 quilômetros da minha casa ali. Vou te dar duas dicas. Se você puder, faz o TEPAS. Vai te dar uma experiência boa. E o SEBINC AV, se você puder, pelo menos, fazer uma passagem. O SEBINC AV, o combate a incêndio aeronave. Vale a pena. Vai te dar uma outra visão da segurança de voo, do trabalho dos aeronavegantes lá. Eu acho que vai ser muito importante para você. O AV é o que está me faltando. É que o SEBINC comum eu fiz. Lembra que a gente fez lá? Sim, sim. No Camaleão. Eu estive lá. Mostramos para o pessoal aí como é que funciona a preparação. Inclusive, estava o pessoal da Júlia de Noronha. Tinha o pessoal do Matoso Maia. E qual era o outro navio? Não lembro qual é o outro navio que estava lá. Acho que era a Greenhalgh. Não, a Radmacher. Estava lá na época, fazendo adestramento. É bem bacana. É quente, mas é bom. É uma experiência. Porque o que acontece, gente, é que é uma coisa muito importante que o pessoal não percebe. A gente se prepara na vida militar o tempo todo para emergência. Então, o aviador está pensando o tempo todo em um posto de emergência. O Marujo está muito preocupado com incêndio. Incêndio no navio existe, gente. É muito comum. Então, o pessoal tem que estar sempre preparado. Ou em tempo de paz, que acontece... O maior vilão hoje do marinheiro é um incêndio a bordo. Exatamente. É o maior perigo hoje no navio. Seja ele um navio mercante, seja ele um navio militar. É o incêndio a bordo. É o maior pesadelo para alguém no mar. Porque tem água em volta que está tranquilo. Não. É um desafio. Correr literalmente contra o tempo. É, tudo... E a gente está muito especializada também. A mídia realmente especializada, né? Tem um camarada que escreve três, quatro coisas copiadas do nosso querido Wikipédia e fala que é especialista. Não, mas especialista como eu, como Caiafa, Padilha, Saião, Gabino e outros. Mandar um abraço para essa turma aí. Vamos mandar. A gente está criando uma situação boa. Caiafa, Padilha, turma toda aí. O pessoal do Francisco Ferro. Vamos estar comigo lá em Manaus. Vamos estar comigo lá em Manaus. A gente vai fazer uma pauta conjunta junto com a FAB também. Nessa ocasião. A gente está cerrando nesse sentido de trabalhar mais em conjunto. Porque, como especialistas que somos, preparados para isso, eu acho que a coisa mais importante é isso. É a gente trabalhar em conjunto. É um apoio ao outro. Porque, na verdade, não existe concorrência no nosso setor. Existe cooperação. É o que a gente faz, Nicolás? Não dá para cobrir tudo. É muita matéria, muita coisa, né? Não dá. Muita coisa. E, tipo, com um ponto de vista, você pode colocar eu, Caiafa, Padilha, Saião, Felipe Salles. Todo mundo na mesma operação. Se fechar o muro, vira hospício. Não, não faz isso, não. Só tem doido. Só tem doido. Só tem maluco. E, ó, eu vou te falar, comandante. Eu fiquei preocupado no dia 19, que a gente fez lá a inspeção da ONU. Eu tirei uma foto de cima para baixo, que eu peguei toda a mídia especializada, né? A mídia real. E eu fiquei preocupado. Todo mundo tem tanque com formal. É. É, todo mundo quer ir. Vai ficando com aquele... Todo mundo quer um barrigudinho. Formato de bolha. Mas... É, faz parte. Aí, ó, para você ter uma ideia. Eu já fiz CECOPAB, né? Fiz vários cursos aí, junto com a EB, com a Marinha. E agora eu vou fazer o ECAM. E ano que vem, eu vou fazer meu primeiro curso fora, tá? Estou fechando aí com o pessoal argentino. Vou lá para o Caeco Paz. Fazer o curso deles de jornalismo em áreas de conflito. Que é um complemento ao que eu fiz aqui no CECOPAB. É praticamente o mesmo curso. Mas tem algumas nuances, né? Em relação a operações em áreas desérticas, em áreas frias. Então, eu fiz mais aqui voltado para a área de selva e tudo mais, né? E lá vai ser um outro desafio. Então, a gente está sempre se preparando. Porque a hora que estourar um conflito aí, pode contar que o Nicolás vai estar lá para cobrir. Né? Deixa eu falar uma coisa para você. Que é bom o pessoal aqui saber. Existia um fotógrafo na Segunda Guerra Mundial, chamado Robert Capa. Esse cara era fora de série. Fora de série mesmo, tem fotos dele aí maravilhosas. Ele cobriu o desembarque na Normandia. E ele foi um dos maiores fotógrafos do mundo, né? O Robert Capa. E, na verdade, esse não era o nome dele, né? Ele era um pseudônimo. E ele morreu. Ele era correspondente de guerra. Ele morreu na Indochina. Na guerra dos franceses contra os vietnamitas. Perquisou numa mina e acabou morrendo ali. Então, vindo de correspondente, gente, não é brincadeira não. O pessoal passa muito perrengue, muita coisa. Porque você está num navio. Se pegar fogo, tiver um sinistro, o incêndio não sabe se você é correspondente, se você é maruja. A onça é a mesma para todo mundo, né? Não, não é só isso, comandante. Vai cobrir a Oriente Médio. Opa! Pega uns terroristas doidos daquele lá. Se você falar com a jornalista, é que você está ferrado mesmo. É que você perde o pescoço. Eu não estou nem aí. Aí você bota aquele macaco lá. E dançou. Agora, uma outra coisa que eu quero falar aqui, só para jogar aquela sementinha, o pessoal ficar apressando a gente para terminar aí, comandante. A nossa força, a QRF, foi aprovada aí na inspeção da ONU, tá? Nossa força de fuzileiro, nosso contingente está aprovado. E a hora que a ONU precisar, que o Itamaraty assentir, o presidente assinar, nós estaremos mandando novamente nossas forças ao exterior para garantir a paz. É um orgulho. O Brasil é um dos países mais tradicionais em atuação em missões de paz. Temos um respeito muito grande lá fora, um profissionalismo fora de série. Essa inspeção da ONU foi uma coisa incrível de se ver. 220 militares que compõem esse QRF, dos quais 10% são mulheres, combatentes que chamaram a atenção. Inclusive, eu já pedi para o pessoal lá da FFE, de uma sargento, que me chamou muita atenção. Eu esqueci agora o nome dela na minha mente. Mas, se você vê ela na pista de progressão, a capacidade da menina, precisão de tiro, movimentação, avanço, retração, perfeito. Então, hoje, as mulheres com uma capacidade... Mostrar o GBN Difference aí do Nicolás. Então, as mulheres hoje, elas estão ocupando um espaço bem importante aí dentro das nossas ruas. Estão mostrando que vieram. E eu acho bacana a gente mostrar isso, essa questão de valorizar os nossos militares, sejam eles mulheres ou homens. Todos têm grande importância. E, principalmente, a nossa força de fuzileiro. Eu sou suspeito de falar, porque eu sou membro da Associação de Veteranos como os Fuzileiros Navais. E eu tenho o maior carinho pelos nossos veteranos, pela nossa associação. É minha segunda família, tenho orgulho de dizer isso. Quando eu tive meu perrengue aí, ano passado, que eu fiquei sem andar quase três meses, o comandante me apoiou muito nesse momento. Lembra, comandante? Lembro mais, Nicolás. Estou ficando velho. Minha memória é curta. Então, o pessoal da Associação... Estamos juntos aí. É nóis. Então... Nicolás, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou daqui... Vai ter uma live no Clube de Canais. Então, eu já deixei o link do GBN, mostrei a página agora. Você vai voltar outras vezes aí, que você está fazendo essa cobertura aí. A gente vai trazer outra vez. Mas eu queria que você deixasse um recado aqui, o que você quiser dizer para o pessoal do canal Artiguerra. Que a gente já vai entrar na live do Clube de Canais. Mas a câmera é tua. É você deixar o recado que você quiser aqui para o pessoal do canal Artiguerra. Bom, vamos lá então, comandante. Primeiramente, eu quero te agradecer, comandante, por mais uma vez me convidar para participar do canal. E eu quero agradecer a vocês também, combatentes do canal Artiguerra, por sempre estarem apoiando aí as nossas fainas, apoiando o comandante nesse trabalho, o trabalho lá no GBN também. Porque é importantíssimo para nós podermos continuar trazendo esse conteúdo aí ímpar, estar acompanhando a manobra, o apoio dos senhores, né? É fundamental vocês deixarem lá o like, vocês curtirem, vocês comentarem lá no site, aqui no canal, divulgar nos grupos que vocês participam, levar para as instituições de ensino que vocês estejam, universidades, discutir os assuntos de defesa. Porque é fundamental para a gente mudar a mentalidade da nossa nação. Porque o Brasil precisa de nós, né? Não é questão de, ah, vamos militarizar o Brasil. Não, não é questão de militarizar. É questão de dar valor a quem tem valor, né? É questão de a gente olhar o Brasil como ele realmente é. Enquanto a gente se olhar no espelho e ver um poodle, né? A gente não vai ser o Pitbull ou o Rottweiler que nós somos. Nós somos uma nação grande, somos uma nação rica, somos um povo que tem tudo para assumir a liderança nesse mundo. Porém, enquanto a gente ficar com esse minguini, com essa palhaçada de, ah, não pode isso. Ah, é aquela questão do politicamente correto, que de correto eu não vejo nada, né? Porque pó das liberdades individuais. é aquela questão de criar-se, né? Tentar dividir a sociedade. Ah, você é de direita, eu não vou falar contigo. Ah, você é de esquerda, eu não vou falar contigo. Ah, que você pensa nisso. Não. Nós somos um só povo, uma só nação. Nós temos um presidente que está aí lutando para poder unificar o país, para poder melhorar as condições. E a gente precisa apoiar, tá? Independente de esquerda, direita, nós todos estamos no mesmo navio. E não adianta a gente ficar cavando buraco, enchendo d'água, e quem vai afundar, quem vai se afogar, somos nós mesmos. Então, vamos acordar, gente. Vamos ser brasileiros, vamos ser patriotas. Vamos vestir a camisa. Eu sou brasileiro e me orgulho disso. Obrigado, Nicolás. Pessoal, agora a gente vai... Juca Borges, um forte abraço para você. Obrigado pelo apoio aí no canal. Sempre apoiando a gente. Nicolás, um forte abraço para você. E, gente... Um abraço, uma vez. Vou fazer um lanche rapidinho. e daqui a pouquinho está estreando a live do Clube de Canais. Vai ser nove horas. Talvez atrase um pouco, uns cinco minutos aí. Mas nove horas. Quem não for do Clube de Canais ainda, se inscreva, o que dá tempo. Nicolás, fica aí para o nosso debriefing, tá? E a gente volta. Então, pessoal, é com responsabilidade, com comércio, espero o Brasil. Vamos seguir o Nicolás nas redes sociais. e aí . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL